Olá, tudo bem? Chacrinha da Brissalde E hoje um bom quadro Chacrinha Review E hoje eu vou apresentar essa caixinha da Moodle Electronic Essa daqui é o Multiconect MCO11 A Thunder Street 2 Ela é de 50W, tem Bluetooth, entradas USB e microSD Uma garantia pela Moodle Ela tem display digital, bateria interna Entrada auxiliar e entrada para microfone Tem flash line Vamos abrir aqui e ver como ela é Vem com uma nozinha Cabo auxiliar e cabo de carregamento microSD Vamos calar as coisas aqui Vamos ver a caixa A caixinha é bonita A caixa em si, tem uns desenhos nela aqui Plástico, outro valentinho aqui de umas 4 polegadas Do lado de cá tem o TUTO Tem o TUTO aqui Vamos procurar o outro dela aqui Para ver como que ela toca O celular está no máximo Vamos aumentar aqui nela aqui Olha, ela tem dois Tchau 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 Música Então solzinho bom, top já, pra você levar pra praia, cara. Vem volta aí, já adquira a sua, levezinha, boa, barata. Três coisas aí, tops pra você. Corre lá, na descrição, já adquira a sua, que a caixinha é boa, hein? Tchau, até amanhã. Tchau, obrigado. Tchau, até amanhã.